Rapaziada, quem quiser a live na íntegra, sem corte nenhum, acesse cinefai.gg.elegas. Link na descrição e no comentário fixado. Finalmente! Caraca! O cara dormindo na mansão toda destruída, velho. A tempestade não tem frio, não, com esse biquíni. Nossa, esse visual dela é bem melhor, velho. Caraca, ela tá pelada pra tirar, hein? Carnaval. Respira. Caraca, que bicho preguiçoso andar dois metros, velho. É que eu acho que eu faria isso também, velho. A Aurora tá bancando a deusa modesta de novo. Saudade do shortinho Defante. Eu não sabia que ele tinha um uniforme de X-Men, não? Acredito que o Magnus estará disposto a devolver energia ao mundo. Os caras ficam chamando ele de Magnus, cara. Custa chamar de Eric? É mesmo? Por que que... Magnus é nome dele também, é sobrenome? Então, aí eles estão chamando de Magnus. Não falaram uma vez, Eric. Que estranho. Talvez é Eric e Magnus não. Nossa, mas tá horrível, cara. Magnus é muito ruim. Muito estranho. Nome de sorvete. É. Você também não acreditava que entregar a escola pro vilão fosse uma boa ideia? Pois é. Vamos parar de apontar a culpa, pessoal. O cara tá errado mesmo. Deu a escola pro vilão, pô. Essa ideia do Xavier não tem como defender, não, mano. Eu vi que trocaram o uniforme da vampira? Não vi. Todo verdinho agora. Nos visse como pessoas e não como alunos. Cara, tá todo mundo descontando nele, velho. Filha da p***. Falou que morreu e sumiu, né? Imagina você chorar pelo teu amigo e teu amigo depois aparece na frente. Mas ele quis fingir a morte dele mesmo e foi raptado? Ou foi um negócio que aconteceu sem o controle dele? Não, aconteceu... Todo mundo viu o dia que ele morreu. Teve enterro e tudo. Mas aí, como é que os caras enterraram e não tinha corpo? Lembra o X-Men 3? Aquele horroroso, o X-Men 3 lá? Então, ele consegue transferir o corpo, lembra? Nossa, tinha esse lance, né? Magnus! É, ele vai te ouvir, cara. O sonho do seu professor morreu. Oi, Legacy. Então, eu lhes ofereço um novo. Você ia seguir o Magneto? Pô, acho que eu iria, né? Não, e depois que ele dá os argumentos ali dele, pode você pensar assim... Como é que eu vou seguir esse careca? E o careca some... Toda semana o careca some. O careca é igual o pai ausente, mano. Pelo menos o Magneto tá aí. É. Vampira! Olha aí, ó. Nenhum de vocês tava lá no dia que Genosha caiu. Eu falei, pô, isso daí é muito errado. Pois é. Me puseram uma colheira na minha própria família. O que sobrou pra mim? Pô, sobrou ela e ele não quis? Pô, esse meteoro grandão aí tá me lembrando uma coisa. Vingadores era de outro? Aham. É a mesma ideia, né? Olha os uniformes ali atrás, velho. Nossa, são horríveis. Tenebrosos, cara. A civilização, como conhecemos, vai acabar. Pô, por que que eles tão botando os uniformes antigos, velho? Eu acho que os novos devem ter rasgado tudo, cara. O do Ciclope é o único que é mais legal, assim, que tampa o cabelo. O da... Jean é horrível. É muito ruim, velho. Se não confia em mim, confie nos meus X-Men. Esse do Wolverine até que vai, né? Esse meio marrom. Agora esse do Ciclope, ele podia muito bem estar só com o cinto, não com a cueca. Sim, velho. Pô, os caras já estão contra o jato pronto, velho. Ele deve ter um estoque de jato, velho. Nossa, a Jean parece que vai pro carnaval, velho. Virou o Hulk, velho. É, ele ganhou o poder, mano. Ele ganhou a força do Hulk. Caraca, essa... Essa vampira aí tá muito... Não sei se eu gostei desse uniforme dela, não, velho. Não, tá horrível. Cara, como é que o Wolverine não fica com medo do Magneto? Ele pode controlar, velho, o Wolverine. O Wolverine é o mais vulnerável aí. Ela atacando os fogos de artifício, velho. Me desculpa, Jubi. Você tá bem? O cara bate na mina, depois pede desculpa. Pois é. Isso aí foi foda. Foi. Pior que o Xavier fala muito também, né, velho. Pelo menos ele fez alguma coisa. Ele podia se transformar no Hulk de novo, velho. É, pô. Minha coisinha fruto do acaso. Ué, ele controla o que, hein, bô? Cacete. Eu sei por causa desse vírus, né? Ele não vai fazer nada? Ah, não acredito que a Jean morreu. Mano, ele ficou parado olhando, cara. Caraca, ele conseguiu tirar. Mas será que o Xavier é tão poderoso ao ponto de conseguir controlar o Magneto assim, velho? Aham. Por isso que o Magneto tá sempre de capacete. Ah, caralho. Se o Magneto morrer, vai ser muito forte. Vai arrancar o adamante. Irado. Mano, eu sempre me pergunto isso. Por que que ele só não tira logo o adamante, velho? Acabaria com o Logan rapidinho. Então, é porque tem um problema. Nos quadrinhos, quando ele tira o adamante do Logan, eles f***am o Logan. O Logan vira um animal. Literalmente, ele vira um animal. Pô, isso não faz sentido. Ele não era um animal antes, né? As do adamante. Mas ele vira depois. Tipo, ele... O pelo dele cresce assim em tudo. Ele fica com uma cara mais de animal. Será que ele enlouquece sem o adamante? Eu acho que seria mais vantajoso pro Magneto deixar ele com o adamante. Pra ele conseguir controlar ele, né? E o adamante não vai ter como controlar o Logan agora. Ah, mano. Eu acho triste o Logan sem adamante. Aquele filme... O Dia de um Futuro Esquecido é tão taia ver o Logan com as garrinhas de osso, cara. Nossa, pior que é mesmo, né, velho? Se forje? Quem é, mano? Você conhece a Ilha dos Quadrinhos? Não conheço, cara. Esse cara aí, eu só conheci na série. E eu não gosto muito dele, não. É o do The Funk, né? Achei meio nada a ver. Igual o Morph. O Morph, eu acho que ele podia ter sido mais bem utilizado, cara. Mas também não tinha como dar espaço pra todo mundo, né? É que a Marvel, agora, ela tá expandindo. Não sei se você viu essa semana que eles criaram um... Agora, departamento tudo diferente agora. Será que eles vão separar, finalmente, as coisas? A ideia original, quando eles abriram o Disney+, era unir o cinema com as séries. Eles falaram que abandonaram isso aí. Graças a Deus, velho. Não deu certo. Eles falaram, ó, vamos largar a mão e eles vão fazer o selo Marvel Television. Cara, se eles tivessem feito isso desde o começo, provavelmente as séries teriam sido bem melhores, velho. Aí, agora, eles anunciaram quatro séries só. Eles anunciaram a da Coração de Ferro, a do Demolidor, a da Ágata, que eu não sei porquê que vai ter uma série. Eles insistem na Ágata, né, cara? Nossa, eu não gosto da Ágata, cara. Ninguém gosta dela, cara. Aí tem Marvel Television, a Marvel Studios, que é o do cinema, e a Marvel Animation. Pelo menos é separado. É, pelo menos não interfere nada em nada. Normalmente. Magneto tem o nevou desde criança. Ele nasceu cabelo branco, né? Parece o Mercúrio novinho. É, ele não apareceu o Mercúrio, né? Mas e se eu fosse? Então corre e se esconda. Cuidado, Magneto. Ele é muito fugado por causa de Auschwitz, né? Mas também puderam, né, velho? Imagina os horrores que esse cara viu. Na primeira classe, tipo, dá um background legal dele. Eu gosto desse filme, cara. Apesar que o pessoal não gosta, eu gosto. É legalzinho. Primeira classe, o pessoal não gosta? Tem jeito que odeia esse filme. Acho horrível. Pra mim, é um dos melhores do X-Men, cara. Dias de um futuro esquecido, eu acho melhor. Eu acho o melhor de todos, mas tem coisa ali ruim também. É, pra mim, o Primeira classe é melhor. Aí, o Dia dos Futuros Esquecidos também é bom. Aquele fera do X-Men primeira classe vai tomar no... É muito engraçado, né, cara? Com certeza tem coisas ruins ali, mas eu gosto bastante desse filme. Mentes são muito mais difíceis de dobrar do que o metal. Aí, ó. Rada de Magnus agora. Mas como é que o Xavier conseguiu tirar o capacete, velho? É, ó o furo aí, ó. Será que o Magneto não se concentrou só no Logan em tirar o adamantio dele? Pode ser. Será que vai mostrar os Vingadores? Aí! Caraca! Caramba, que armadura merda é essa, velho? Que que é isso? Nossa, essa armadura é muito feia, cara. O uniforme dele tá maneirinho, do Capitão. Mas eu acho que essa armadura é dos anos 80, velho. 90 a 90. Olha aí, você tem a bola de futebol aqui, velho. Que lixo, cara. A armadura tem gominho. É? Nossa. Essa armadura parece mais uma malha, né? Tá toda coladinha nele. Olha o homem aí. Demolidor. Olha o doutor estranho. Ele não podia mostrar o Deadpool. Dos corações... Pantera. Pantera negra! Cacete! A Psylocke. A Psylocke tá delícia nesse traço. No Apocalipse lá. Aquela atriz lá é gata demais. Uma das melhores coisas do filme. E como tá a sua mamãe, Sebastião? Hahaha. Será que é a Madeline? Ih, é a Fênix! Os outros heróis nem precisaram lutar, velho. Nossa Senhora. Virou o Tio Paulo. Será que a Fênix Negra tá dentro da Jean, velho? Acho que sim. Será que fosse a Fênix, é pra cima de uma entidade, né? É. Caraca! Caralho, batendo nele com o próprio braço, velho. É mortal combate. É humilhante. Lembre-se disso! Uns dos outros heróis casca-grossa. Podia ajudar também, né, velho? Se a gente tivesse a Capitão Marvel aí. Senhor, o rei T'Chaka está certo. O Brian Cranston aqui. Eisenberg aí. Aham. Você viu que é o rei T'Chaka? Não é o T'Challa não, velho, que tá ali. É porque o T'Challa é depois. Aí é 97, hein? Tem outros que lutam contra a sua própria corrente. O Mercurio é a fim de cima, hein, Legas? Caraca, velho. Ele desaparece mó escondidinho. Por que a Jubilão fica jogando fogo de artifício nele, velho? Não adianta bosta nenhuma. O Noturno podia teletransportar ele pro sol e depois sair de lá, velho. É? Tem que aumentar essa rajada aí, esse clope. O que vai fazer, criança? Me atacar com 4 de julho? Até os caras sacaneiam ela, velho. O deliche desse. E agora? Agora ferrou, né? Oh, cortei! Se todos trabalharmos em uníssono, podemos poupar nosso mundo do destino dos dinossauros. Eles conversando de boa, velho. Meteoro caindo. E os outros heróis da Marvel, tudo só olhando, né? Na expectativa. Mas também, para pra pensar, o que o Homem-Aranha ia ajudar aí? Mas tem uns heróis que tem nível forte, né, velho? Oh, Peter! Caraca! Será que é o Peter e a Mary Jane da série lá antiga? Aham, de 98. Eu te amo, Logan. Fica comigo. Cara, eu acho que esse Morpho é gay, mano. Eu vi uns comentários aí falando que o Morpho gosta do Wolverine. Pô, eu tenho quase certeza. Não é a primeira vez que ele solta uns negócios assim, né? Lembra que ele entrou lá no banheiro e o Logan tomando banho? Pois é. Então. Não duvido nada, velho. Lembra? Quem estava destinado a ser? Voltou. Bem a tempo. Magneto vive! Magneto was right. Pô, que que é isso, mano? E os X-Men que estavam lá dentro? Reduzidos a átomos. Tem outras notícias. Graydon Creed. A feiticeira, ela é... Olha lá, tem um do lado, o Professor Xavier. Ah, tá aqui. E o Mercúrio também tá ali. É que o Dente... Quem é esse aqui? O Dente Sabre? Esse daí é o Dente Sabre. Aqui é o de gelo. Sabe quem é essa daí? A penúltima? É a... É ela, com essa máscara. Mercúrio tá do lado dela. Ó a magia ali, a arma do... Aí, ó. Mas é menos uma questão sobre onde, mas sobre quando. Foram pro futuro. E agora temos que resgatar os X-Men. Vê que eu tinha achado aquela explosão esquisita. Ó, Apocalipse. Ih, é mesmo, cara. Ejeto, na época dele. Jin! Jin! Ah, eles estão separados, velho. Você tá bem? Não estamos sozinhos. Ele tá no futuro de... Dias de um futuro esquecido, eu acho. Esse aí é o Dente Sabanou, né, não? É, ele é minha mãe, ó. Podem me chamar de mãe Ascani. Ah, esse lance de Ascani é das histórias do Apocalipse também. É? Líder do clã Ascani. Acho que é um clã que é contra ele, mano. Nathan. Olha o Nathan! Minha nossa. Holy shit. E aí, será que vai ter segunda temporada, velho? Ah, já confirmaram, eu acho. Já confirmaram? Já, pô. Esse daí foi o maior sucesso da Disney. Foi bem legal, né, velho? Eu gostei. Mas eu acho que esse núcleo do passado e do futuro vai ser interligado. Porque esse clã Ascani, eu acho, se eu não tô me enganado, é tipo, é um clã que o propósito deles é derrotar, é impedir o Apocalipse, entendeu? É contra ele. Caraca, o Lega sabe mais coisas que eu. Olha aquele filme do The Nerd agora. Eu já tinha estudado sobre o Apocalipse, né? Eu acho o Apocalipse muito difícil de adaptar, cara. Acho que nunca vai ter um filme adaptado bem. Acho que em desenho, em desenho de boa. Agora, live action acho difícil. Ah, live action vai ter que ter três partes, o filme. Fala que tipo, esses vilões que são icônicos assim, principalmente pelo visual deles, eles nunca é fiel no live action. Pô, o cara tinha que ser grandão. O visual do Apocalipse no 2016 não é tão ruim, não. Ah, eu não gosto não, porque ele é muito magrelinho, velho. É um lixo. É, mas no saldo geral assim, cara, eu acho que nas últimas produções da Marvel, essa aí deve ser a melhor, né? Talvez junto com o Guardiões 3 ali. É, junto com a Echo também. Eu nem acredito que eu assisti Echo até o final, tomar no cu. Não, nós dois assistimos sofrendo. Pô, cara, de série sem propósito, mano. Sem necessidade de existência em nada. Ninguém gostou, ninguém nem assistiu lá no canal. A Agatha, essa série da Agatha vai ser igual ao Echo, mano. Você vai ver. Essa daí eu acho que a gente não precisa ver. E é a única série da Marvel desse ano. Live action é a única série que vai ter. Galera, aqui ó, alguns dos VODs das nossas lives, que são as transmissões salvas, né? O que é essa plataforma? Cinefy.gg É onde vai estar sendo armazenado nossas transmissões, nossos arquivos. Então você pode ver que já tem bastante coisa aqui. Ainda não tem tudo, mas vou abastecendo aqui, cara. A ideia é que a partir de hoje, a partir de um tempo atrás, na verdade, fique tudo salvo aqui e sem sair, meu mano. Não vai ser 14 dias, vai ser pra sempre, se Deus quiser. Então tem assinatura, tá? Você entra aqui, você pode escolher aqui um mês, três meses, um ano, se inscrever. E o melhor, a melhor parte, são vários VODs, vários criadores. Então você não precisa se inscrever em todos eles. Se inscreve aqui pra dar aquela moral, né? E aí você tem acesso a todos. E aí você pode seguir aqui, se inscrever. Aqui você pode vir no Watchlist e selecionar pelo conteúdo. Se inscrever pelo conteúdo. Se inscrever no canal.